Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um... Vamos ver o vlog de hoje É muito, muito legal porque eu vou mostrar pra vocês como andar num carrinho de controle remoto Eu sou bom demais no carrinho de controle remoto, né? Que é lá que eu comprei, que é esse daqui, ó Grandão, deixa eu até desligar ele pra não ficar gastando bateria enquanto eu tô falando, né? Muito louco Ó o tamanho desse controle remoto, velho Muito louco Então a gente vai andar com ele, fazer um circuitinho aqui em casa mesmo Eu ia descer, cara, mas eu falei, ah, melhor não, melhor que fazer aqui em casa A gente vai tentar rampar com ele e vai ser muito louco Bom, antes de começar o vídeo, eu quero avisar vocês que nós temos um livro E daqui a pouco, cara, daqui a uma hora, eu estou... Na verdade, o vídeo sai às oito, né? Mas eu vou viajar às cinco E eu vou pra BH, porque eu vou estar na Bienal de BH, meu Deus do céu! Sim, eu vou estar na Bienal de BH no dia 21, amanhã no caso, né? Fazendo o lançamento desse livro incrível, resendível de volta ao jogo Se você não comprou, já compra, porque tá nas livrarias Você que é de Belo Horizonte, vá lá no Expo Minas Porque é lá que vai estar tendo a Bienal E eu quero todo mundo que vá com essa hashtag ADRI, beleza? Pra gente fazer um show lá, fazer uma coisa muito legal Gravando vídeo, tirando foto com vocês, beleza? Então agora, vamos pro vídeo! Vamos controlar esse carrinho! Vamos pegar uma distância Três, dois, um e... Vai, 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 vai... Nossa, é muito burro Vai, 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 vai... Aee! Será que não foi muito bom? Mano, eu tô muito puto da vida Porque Tô tentando gravar esse vídeo, fazer manobra E não sei o que, mas não vai A única coisa que eu consegui foi quebrar o aerofólio Quebrei Nossa, que raiva A última vez que eu tentava Nessa tentativa de rampar essa porcaria Se não der, eu não quero mais cair Vou explicar pra galera o que que precisa fazer, ok? A gente vai precisar passar Pelo meio disso daqui De novo E aí agora a gente colocou esses dois vasos de obstáculo A gente colocou esse vaso porque esse vaso aqui já quebrou uma vez Então, tipo, não tem tanto problema Se quebrar Tomara que não queira Enfim, nosso objetivo é pular E só, entendeu? Porque a gente já viu que A porcaria do carro não rampa pra caramba Então, não precisa nem ficar com aquela porcaria aberta Mas, enfim, vamos lá Mano, tá de sacanagem com a minha cara Tá de sacanagem com a minha cara Não está funcionando esse carro agora, velho Vai, velho Mano, não tá indo, velho Não tá indo Ah, mano Mano, não tá indo O que que aconteceu? Que merda você fez, Pedro? Saiba que essa daqui é rápido Saiba Pedro, eu não acredito O que que você fez? O carrinho bateu Ah, não foi Não pode ser Foi sim Só o carrinho não ia fazer isso? Olha que amarga, mãe Foi o carrinho Não fiz nada Que eu ia fazer com esse vidro aqui Ô, Pedro Olha o som extrava que você me fez na porta, Pedro Ó, aqui, ó, foi o carro Pedro, não interessa Olha aqui Olha o buraco que isso aqui ficou Pedro, que monta isso pra você? Saco Não acredito Foi sem querer Foi sem querer Não sabia que ia fazer um negócio desse Eu nem sabia que o carrinho ia voar, meu Só que eu Meu Deus do céu Não acredito nisso Ah, Pedro, eu não Não acredito, Pedro É E quebrou aqui também Pedro, você, olha, você é Eu quero Ó, 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 não quero saber Vai limpar Eu vou dar um jeito Vai limpar Eu ponho isso? Põe Põe tipo A única coisa que podia quebrar Que era essa bosta que já tava quebrada Não quebrou Nossa, olha o estrago Ah O que, mãe? O que? Não, não tô acreditando nisso Não tô acreditando nisso Já falei que foi sem querer Quebrou o vaso Quebrou o vidro Não, o vaso foi portadela Pelo amor de Deus E, ô, agora dá vontade de quebrar o resto na tua cabeça Boa, esse aqui não quebrou Não, esse aí já é o trincado Ah, é? Não, aí você vai quebrar, né? Ah, avó, muito mesmo Putz, não acredito Mas é só colocar um vidro aqui de novo Ah, é só colocar É O feriado chegando Se chover de frente Aqui eu tô ferrada Quer que eu ajude? Pode deixar Tira esse troço daí, por favor Nossa senhora Olha cada brincadeira, hein Meu Deus Que estrago Pô, vai sair do teu dinheiro Pô, vai sair do teu dinheiro